Não tem como tocar sobre comunhão sem colocar essa comunhão em prática Então eu quero convidar você, pra você tentar sair um pouco do teu lugar E abraçar o máximo de pessoas que você puder Dizer pra todas elas, eu te amo, e que bom que você tá aqui Então vamos lá, vamos colocar esse amor em prática Essa música só vai desenvolar, tá bom? Então vamos sair de tocar e vier sem conversa, amor Então vamos lá Eu amarei para sempre Eu amarei para sempre Ele me amou inteiro Ele me amou inteiro Eu amarei para sempre 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 Obrigado.